E ainda falando em feriado prolongado, muita gente aproveita essas datas para viajar. E um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros mostrou que o número de pessoas que utilizam ônibus para viagens de turismo aumentou bastante. A Lucinéia mora no Rio de Janeiro e percorre cerca de 900 quilômetros, duas vezes por ano, para visitar a irmã em Araçatuba, no interior de São Paulo. Viajar de ônibus já virou rotina na vida dela. Eu visito ela duas vezes por ano, agora em maio e passo Natal com ela, todo ano. Sempre você vem de ônibus? Vem, toda vez eu venho de ônibus e volto de ônibus. E por que você vai andar de ônibus então? Porque eu gosto de viajar de ônibus. E a preferência por esse tipo de transporte tem aumentado. As rodoviárias estão cada vez mais cheias. Depois de um período difícil durante a pandemia, a procura por serviços de transporte urbano voltou a aumentar. Quando o assunto é turismo, os ônibus estão sendo cada vez mais utilizados em nosso país. Um levantamento feito por uma associação de transportes públicos indica que o percentual de pessoas que utilizam ônibus para viagens subiu de 28,9% em 2018 para 32,6% em 2023. Apesar da alta no valor das passagens nesse período, o ônibus continua sendo o meio de transporte preferido do brasileiro. Nossa retomada pós pandemia está em torno de 70%. Ela tem subido muito lentamente ainda, mas nós já sentimos um aquecimento no mercado. A alta no preço de passagens de avião é um fator que tem ajudado na valorização do transporte urbano. Passado o período crítico da pandemia, o setor aéreo ressentido do impacto demorou um pouco, um tempo, para retomar a malha aérea. E as mesmas frequências antes do período pandêmico, isso provocou uma forte demanda pelo modal rodoviário, principalmente nos grandes centros. A gente pode falar de São Paulo com Rio de Janeiro, São Paulo com Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Belo Horizonte e Brasília, Brasília e Goiânia. Principalmente esses grandes centros ficavam um pouco ressentidos da malha aérea e, com isso, a pouca oferta, a demanda reprimida, encareceu demasiadamente as passagens. O que, então, provocou essa busca pelo modal rodoviário, que sempre foi uma alternativa mais em conta. E a tendência é que essa preferência por parte dos passageiros siga crescendo ainda mais. Nós estamos sentindo aqui nos próximos dias e bastante otimista para 2024, já conseguimos a nossa operação em 100%. Obrigado. 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 Obrigado.